Primeiro, aqui mesmo, a gente pode utilizar, lembrando da regra do mapeamento. Vamos relembrar rapidamente aqui como que funciona a regra do mapeamento. Vou colocar aqui no cantinho. A regra do mapeamento, o que é o mapeamento? Mapeamento é quando a gente pega esse modelo aqui e vai transformar ele no lógico. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui os... Aqui está errado, deixa eu ver. Ah, é um print antigo, deixa eu tirar um print novo. Agora sim. Então, como que funciona o mapeamento, né? Quando a gente vai fazer a conversão do modelo conceitual para o lógico. Sempre quando eu tenho 1 para N, sempre pega o que está depois da vírgula. A gente acaba ignorando no mapeamento aquilo que está antes, o mínimo. A gente sempre vai pegar o máximo. Então, quando é 1 para N, o que a gente tem? O lado N, vamos colocar assim. O lado N recebe a chave. Quem que é o lado N aqui entre animal e consulta? O lado N aqui é a consulta. Então, a consulta recebe a chave de animal, ou seja, ela vai receber esse ID. É como se fizesse isso daqui. A gente não pode fazer isso no modelo conceitual, mas é como se você fizesse isso aqui. ID animal. Então, por mais que a gente não vai trabalhar com chave estrangeira, você visualizando elas já, como que elas vão ficar no modelo lógico, isso vai te ajudar. Então, beleza. Essa é a primeira regra. Segunda regra. Quando eu tenho N para N, vamos achar um caso aqui, N para N. O que acontece na conversão lá no mapeamento? A gente tem o quê? Uma nova entidade. E é o que acontece aqui, né, gente? Ó, colocou aqui, ó. Então, isso aqui vai ser uma nova entidade, porque você vai colocar um nome aqui mais adequado. O 1 para 1, ele tem a união de tabelas, mas tem algumas regrinhas a mais. Você simplesmente não vai unir, por mais que eu tenha explicado lá no primeiro vídeo, porque lá eu fiz um resumão, né, para você passar uma visão geral. Mas aqui o 1 para 1, mas não é o caso que a gente vai encontrar facilmente, são casos mais raros. Vamos ter como nesse momento, né, como verdade, que a gente vai sempre fazer uma união de tabelas, tá? Mas a gente não precisa se preocupar porque, como eu falei, é um modelo raro, e eu posso até detalhar isso mais em outra aula. Vamos focar, então, aqui no 1 para N e N para N. Então, 1 para N, o lado N recebe a chave, e N para N a gente gera uma nova entidade. Gente, é simples. Isso aqui, se você não decorou ainda, já decora, porque é uma regrinha, é muito, muito importante. Então, beleza. Qual que é a primeira técnica que eu faço pensando neste mapeamento, para eu garantir que a minha, que o meu modelo está correto, está bem estruturado? Então, você vai precisar aqui, ter uma ferramenta como essa, que você consegue ter várias cores, você consegue marcar. Pode ser aqui a própria ferramenta do Windows, tá? Que é essa que eu estou utilizando, que é a ferramenta de captura. Então, como que você vai fazer? Para que é essa técnica, primeiro? Para você garantir que após você ter construído o seu diagrama, você valide, então, se todas as conexões estão corretas. Será que eu não fiz uma conexão, não faltou uma conexão aqui? Será que eu não fiz conexões a mais? Porque tem os dois casos. Você pode estar faltando uma ligação de uma tabela com outra, ou você pode também fazer coisas a mais, né? Conexões que não precisavam. Então, você vai validar tudo isso através dessa técnica. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar aqui, cada item desse, cada entidade vai ter uma cor. E quando você coloca a cor nele, você vai colocar uma bolinha do lado. Então, olha só. E aqui a gente vai precisar lembrar da regra do mapeamento. Então, como que é a regra do mapeamento? Quando eu tenho um para N, o lado N recebe a chave, só que aqui ele vai receber a cor. Então, o lado N recebe a cor. Recebe a cor de quem? A cor do cliente. Então, você vai acrescentar aqui uma bolinha. Então, essas são as bolinhas do animal. Essas são as bolinhas do cliente. Agora, olha só. Para que eu fiz isso? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todo mundo que, a partir de agora, se conectar com essa entidade, por exemplo, a consulta está fazendo isso, está fazendo uma conexão com o animal. Todo mundo que fizer essa conexão com o animal, não vai acessar somente as informações do animal. Vai acessar as informações de animal e de cliente. Ou seja, aqui, na consulta, quando a consulta acessar aqui o animal, eu vou colocar as bolinhas da consulta aqui do lado. Então, quando a consulta acessar o animal, eu tenho um relacionamento de 1 para N, onde o lado N recebe a chave. O animal vai receber a cor, a consulta vai receber a cor de animal. Só que agora o animal não tem só o azul, tem o azul e o amarelo. Então, ele recebe tanto o azul quanto o amarelo. Olha que legal. Então, quer dizer que eu não preciso acessar, eu não preciso fazer uma conexão de consulta com o cliente. Por quê? Porque só de eu conectar aqui a consulta com o animal, eu já recebo nessa ligação a informação amarela, que é a informação do cliente. Então, agora a consulta vai ter essas três cores. Ou seja, agora todo mundo que conectar com a consulta vai ter acesso à própria consulta, ao cliente e ao animal. Então, olha só, veterinário aqui. Novamente, eu vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar o rosa. Então, o veterinário, a gente tem um relacionamento 1 para N. Então, o lado N recebe a chave. A consulta vai receber a cor rosa. Agora, novamente, todo mundo que conectar na consulta tem acesso também ao veterinário. Agora, como que vai funcionar N para N? N para N é um pouco diferente. Aqui eu mostrei para você apenas como que funciona essa técnica usando 1 para N. Então, sempre a cor daqui vai para lá, no N. Aqui também, a cor daqui veio para cá, a cor daqui veio para cá, porque todos são relacionamentos 1 para N. N para N é diferente. N para N, como a própria regra do mapeamento diz, N para N vai gerar uma nova entidade. A gente visualiza isso aqui. Então, essa entidade é que vai receber essas bolinhas. Então, eu tenho aqui o exame. O exame vai ser o verde. Então, essa tabela aqui, que a gente ainda não tem o nome para ela, ela precisa receber as informações das duas tabelas que estão relacionando com ela. A verde e o laranja. Eu coloquei rosa e laranja. Certo? Aqui também, então, eu tenho o medicamento. O medicamento, vamos colocar aqui o roxo. Então, o medicamento a gente tem N para N. Então, N para N, esse carinha aqui vai receber o roxo e o laranja. Ó, terminei. E agora? O que eu compreendo com toda essa bagunça que eu fiz aqui de cores? Ó, eu consigo saber que através de um select que eu for fazer na consulta, eu já consigo chegar nas quatro informações. Nos dados da própria consulta, no veterinário. Ó, vou fazer assim. No veterinário, no cliente, no animal e na própria consulta. Só fazendo um select aqui. Então, eu consegui fazer todas essas conexões, ó. Não faltou nenhuma conexão. Ah, mas e esses dois aqui? Esses dois aqui, como é o relacionamento N para N? Para eu saber, por exemplo, quantos exames foram gerados na consulta, eu vou precisar fazer um select aqui dentro. Mas eu consigo, então, através desse select, chegar nos exames realizados na consulta. Eu não tenho as duas informações. Mesma coisa aqui, ó. Aqui, se eu fizer um select aqui, eu consigo chegar nos medicamentos, presta atenção, nos medicamentos gerados na consulta. Legal. Consegui validar tudo funcionando bonitinho. Agora eu vou mostrar para vocês o que seria um cenário errado. Então, vamos imaginar que ao invés de você criar aqui uma conexão de consulta com medicamento, quando você estiver lendo o seu texto, analisando, criando o seu diagrama, você colocasse, na verdade, um medicamento ligado a o animal. Então, se você fizesse essa conexão aqui, ó, com o animal. Então, essa ligação aqui não existe mais. Eu tenho agora, ó, eu tenho agora a medicação... Vamos colocar aqui um pouquinho melhor. Ó, eu tenho agora a conexão da medicação com o animal. Certo? Então, eu tenho aqui um animal, ele tem aqui, pode ter muitas medicações, então, de 1 para N. E a medicação também pode ser fornecida para vários animais nas consultas geradas nessa clínica. Então, aqui a gente tem, ó, um relacionamento N para N. Então, o N para N, ele vai gerar aqui, ó, uma nova entidade. Essa entidade vai receber as cores. Então, eu tenho aqui a cor do medicamento, a cor do animal. Como é N para N, essa entidade vai receber aqui as chaves, tá? Como que eu sei que isso está errado? Eu consigo aqui na consulta, lembra? Eu consigo na consulta ver tudo. Consigo ver o veterinário, consigo ver o animal, consigo ver o cliente. Eu não consigo mais ver o medicamento, porque o medicamento não está aqui mais. Como que eu sei, então, quais medicamentos foram gerados na consulta? Você observa que eu não consigo mais ter essa informação. Por quê? Eu consigo ter a informação do animal com o medicamento, mas eu não tenho medicamento com a consulta. Então, é como se eu gravasse no sistema todas as consultas que os animais passaram e separadamente eu armazenasse aqui todos os medicamentos que os animais precisaram. Eu tenho uma lista de medicações dadas aos animais e uma lista de consultas realizadas pelos animais. Eu não tenho conexões entre essas duas coisas. Isso é o problema. Agora, se essa técnica que eu mostrei para vocês é muito complicada de entender, de validar, você vai poder utilizar também uma outra técnica que eu vou mostrar, que é usando uma planilha. É um pouquinho mais fácil que você consegue visualizar melhor as conexões. Agora, eu vou mostrar para vocês outro método também que é muito bom, é excelente para vocês fazerem aí para garantir que todos os seus dados estão corretos, porque isso é muito importante. Se você errar, depois para você alterar é um pouco custoso, entendeu? Então, vamos lá. O que você vai fazer?